Caralho, velho! Tá com sede a calçada, né? A calçada tá morrendo de sede, né? Puta que pariu, hein? Três horas com essa porra ligada aí, meu? Você acha bonito isso aí? Todo mundo sem água, você lavando a calçada, cara? Duas horas lavando essa porra aí, mano? Sem noção, hein, cara? Sem noção nenhuma, hein? Brincadeira isso aí, hein? Não, não importa, brincadeira isso aí, a calçada tá com sede? Porra, brincadeira, eu vou colocar na internet mesmo essa porra aí, vou mostrar a casa de vocês e a cara de vocês, vou por mesmo, vou por mesmo, vou fazer minha parte, vou fazer minha parte mesmo, palhaçada, pô, que vergonha isso aí, puta vergonha, fica uma hora com essa porra ligada aí, todo mundo sem água nessa porra aí, brincadeira isso aí, Tchau, tchau, tchau.